Volto a conversar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, então, hoje a gente teve o anúncio do governo estadual pela manhã. À tarde, o presidente Lula voltou a apresentar novas medidas. E a gente tem percebido, desde que houve aquela indicação do ministro Pimenta para a Secretaria de Reconstrução, e é terrível dizer isso, né? Nesse momento de crise, nesse momento de tragédia, existe uma disputa política nesse socorro aos gaúchos? Olha, Márcio, essa tragédia do Rio Grande do Sul é o maior desafio do governo Lula e também do governo Eduardo Leite. É o maior desafio, mas também pode ser a maior vitrine. Então, por isso, essa corrida para apresentar os seus feitos. Claro, tudo é política. A gente está falando de socorro às vítimas dessa tragédia, dessa catástrofe climática, mas eles têm publicamente dizendo que estão atuando de modo colaborativo. Mas, como a gente está falando, a política fala bem alto nessas horas também. Então, a gente vê quase que como uma corrida de quem apresenta primeiro. Claro, Márcio, se isso for ajudar quem está lá na ponta precisando, ótimo que seja assim. E que na hora das pessoas decidirem, os eleitores decidirem os seus votos, se cada um pese e avalie conforme convém, de acordo com aquilo que perceberam. Mas, o que a gente, você citou bem, que essa semana teve o anúncio dessa secretaria extraordinária para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi feita pelo presidente Lula, e aí ele indicou o ministro Paulo Pimenta para ser essa autoridade federal local. A oposição não gostou muito, viu que esse posto pode servir como um palanque político para Paulo Pimenta. Bem, ontem, na quarta-feira, o presidente Lula esteve novamente no Rio Grande do Sul, anunciou algumas medidas, entre ele o pagamento de um vale, reconstrução no valor de R$ 5.100,00, para que as pessoas possam recomeçar a sua vida. Mas, o que tem acontecido? Além de outras medidas que já foram anunciadas pelo governo federal, eles estão esbarrando na burocracia. Isso é uma coisa que tem gerado bastante reclamação dos prefeitos, e com o passar dos dias, isso tende a ser um grande problema, foco de reclamação também das famílias que estão lá necessitadas. As águas começam a baixar, as pessoas querem retornar para suas casas. São muitas famílias nos abrigos, muitas famílias alojadas em casas de parentes, e aí agora o problema, quando a água baixar, o problema não vai terminar, infelizmente. Então, é preciso correr por isso. Nessa coletiva, que não foi uma coletiva, né? Nessa apresentação que o presidente Lula fez hoje, ele prometeu novos anúncios para a próxima semana. Um deles é o que a Thaisa falou, que é a antecipação das parcelas do fundo da participação dos municípios. Ele também, nessa mesma apresentação, foi prometido uma medida provisória para flexibilizar a licitação em caso de calamidade. Isso é para tentar desemperrar essa burocracia, porque, afinal de contas, não adianta fazer o anúncio, sendo que lá na ponta ainda não está chegando tão rapidamente. Então, o que a gente vê hoje, o governador Eduardo Leite anunciou ali também um auxílio para essas famílias atingidas pelas enchentes, mas já disse, olha, o pagamento começou. Então, vai ali, a gente vai acompanhar essa disputa política ali também nesse caso. Bem, é importante a gente lembrar essa burocracia em terra e, claro, ela não permite que as ações elas ocorram na velocidade, que a necessidade e a ansiedade dessa população que está toda atingida por essa enchente precisa que tudo seja resolvido, Márcio. Claro. Obrigado, Jussara Soares.